Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, são 16 horas e... E 25 minutos Do dia 2 de novembro de 2023, tudo bom? Já perguntei, né? Enfim, acordei hoje às 2 horas da tarde de novo, mesmo tendo dormido relativamente cedo Eu acho que eu fui dormir há uns 11h30, meia-noite, acho que foi meia-noite, não foi? É, eu dormi lá mais meia-noite Eu já tinha dormido quando você dormiu, não? Ah, foi, eu fiquei editando o vídeo, então dormi umas meia-noite e meia, por aí Então, mesmo assim, eu ainda acordei bem tarde, né? Mas é reflexo das terças-feiras Da terça-feira, ainda, né? Eu vou estar trabalhando, né? Semana eu vou estar trabalhando também Enfim, é... Primeiro de tudo, eu quero agradecer de novo o feedback no segundo vídeo, né? Que não foi um vídeo, foi um segundo documentário Esse falando um pouco mais sobre a minha vida, sobre a minha história Sobre tudo que eu passei, sobre as coisas que eu sofri, né? E muita gente se identificando Muita gente, né? Por diversos tipos de... De abandono, de rejeição Porque não é só de mãe e pai, né? A gente passa por diversas situações Que... Às vezes a gente nem imagina passar, né? Por exemplo, a gente às vezes tem um casamento Maravilhoso no início E nem imagina que Com o decorrer desse casamento A gente vai, no final dele, ser abandonado Então, assim, teve muitas histórias Muitas histórias bonitas Muita... É... No meu privado Muita coisa, assim, que me toca bastante Me... É... Eu fico profundamente emocionada Quando eu vejo a minha história Alcançando as pessoas dessa forma E eu quero agradecer Por esse retorno que vocês dão Né? É muito importante pra mim esse retorno Dizer pra vocês, né? Continuarem sendo fortes E dizer que sempre tem jeito Né? É como eu falei Eu acho que a passagem é Romano 5, 7 Eu acho Mas eu sei que a Romano 5 Tem dizendo lá Que a esperança não decepciona E é verdade Sabe? A esperança não decepciona Eu esperei tanto Pra ter... A vida que eu tenho hoje Né? Que não é perfeita Sabe? Minha família não é família de comerciando margarina Não é A gente tem arranca-rabo A gente tem briga Eu e meu marido A gente te desculpe Entendeu? Mas nós somos felizes Dentro da nossa... Das nossas imperfeições Nós sabemos lidar com... Nós sabemos nos respeitar Nós sabemos lidar uns com os outros Né? Meus filhos são muito obedientes Samuel ainda tá aprendendo Mas meus filhos são muito obedientes Eles são muito... É... Presentes na minha vida Como vocês podem ver Então... O outro levantou Doido Então assim... É... Não é... As coisas aqui não ficaram perfeitas Do dia pra noite Nós plantamos muito Né? Muita formação Muito conhecimento Né? Nós trouxemos Na nossa religião, né? Toda a doutrina Da igreja católica Que a gente trouxe pra dentro da nossa casa A palavra O catecismo da igreja Né? Esses dias eu tava falando Com minha filha Porque nós católicos Não comemoramos Halloween Por exemplo Né? E o que eu tô falando É de católicos Que conhecem a doutrina Né? Então nós não comemoramos Halloween E aí eu não deixei ela ir Pra uma festinha da escola Né? E... É... Eu expliquei pra ela Né? Baseado no catecismo Baseado nos padres Que a gente acompanha Baseado na Bíblia Olha, isso não A gente comemora o dia De todos os santos A gente comemora o dia Das pessoas que foram fortes Que foram corajosas Pra... Pra... Continuar o legado De Jesus Isso a gente comemora Né? A gente repara As dores de Jesus Pelos pecados nossos E dos nossos irmãos Mas a gente não Comemora O dia das bruxas Né? A gente não comemora Porque Isso pra gente Não existe E aqui eu não tô Desrespeitando religião Nenhum Se você comemora Se seu filho comemora Se você... Isso aí é... O que eu tô dizendo É que a gente trabalha Na formação Dos nossos filhos E por consequência Se você planta Você vai colher Então o que você ensinar Seus filhos Eles vão aprender E aí é independente Só tô falando assim Do que você ensina Do você se inclinar A educar E aí você educa Do seu jeito Como você aprendeu Na sua religião Enfim Do jeito que você quiser Lá na frente Seu filho vai escolher Não adianta Né? Hoje eu posso dizer A ela Isso Mas amanhã Ela pode querer Comemorar o dia das bruxas E eu não vou poder fazer nada Depois que ela já Na minha casa Não morar mais Né? Porque enquanto Debaixo do meu teto Tiver É como As regras são minhas Mas depois que saí Debaixo do meu teto As escolhas São delas E o que eu posso fazer Deles As escolhas São delas O que eu posso fazer Hoje é formá-los Né? Formá-los É... Principalmente Para serem Pessoas de bem Principalmente De caráter Sabe E com caráter Forjado Eu disse isso a ela Né? O que eu quero É que você tenha Um caráter Forjado Que você não seja Maria vai com as outras Que você não seja Ah, porque minha amiguinha Faz Eu vou fazer Entendeu? Ah, porque eu acho bonito Isso que minha coleguinha faz Eu vou fazer também Então O que eu quero É que você tenha Um caráter Forjado Sabendo que Isso não Isso Eu não aprendi isso Então Isso eu não posso fazer Mesmo que Para minha coleguinha Isso seja bonito Para mim não é Então Assim É... A gente vai colhendo Os frutos Disso que a gente vai contando É muito difícil educar Quem é mãe E pai Sabe O quão difícil é educar Porque educar E repetir Né? E repetir várias vezes Meu marido Às vezes fala Com relação a Samuel A gente não já falou Mas eu digo Sempre a ele A gente tem que repetir Muito Até ele aprender Entendeu? Porque Ele sempre vai testar A gente E ele vai esquecer Também Que ele é uma criança Então ele vai esquecer Que ali é o limite dele Né? Ele vai esquecer Né? A gente precisa lembrar Que ele só tem Três anos Nesse mundo Né? Eu tenho Trinta e sete anos Nesse mundo Eu já conheço Os meus limites Eu já sei Das minhas limitações Mas Samuel Mas Samuel Só tem três anos Nesse mundo Ele não sabe nada Entendeu? Então Ele vai esquecer Que aquilo Não é uma limitação Pra ele Que até ali Ele não pode ir Então por isso Que é tão importante Que a gente Que nós sejamos Pais Prazer Em a vida Dos meus filhos E uma coisa Que eu quero dizer Né? Foi um depoimento De Ellen Que me tocou muito Né? Quando ela fala Dos alunos Dela Os comentários Estão aí Pra vocês verem Quando ela fala Dos alunos Dela Né? Me tocou demais Porque eu trabalhei Com jovens Né? Eu era missionária E eu trabalhava pregando Eu preguei Pra muitos jovens Eu preguei Pra muitos jovens E assim Terminava a pregação Eu tinha que atender Muitos jovens Né? Eu saia Dos retiros Muito cansada Era a mesma coisa Que Que cozinhar Pra mim Depois que eu chegava Do retiro Demorava uma semana Pra me recuperar Tanto de energia Mesmo Que eu gastava Né? E energia espiritual Como de Físico mesmo Eu estava muito cansada E eu lembro De relatos São relatos Tão dolorosos Sabe? De pais Que negligenciam Os filhos É E você Ver adolescentes Sem entender Porque são Negligenciados Sem entender Por que Por que Colocou no mundo Porque não cuida Né? Porque não Eu vejo Eu tenho essa dúvida Até hoje Né? Já que me colocou No mundo Por que não cuidou? Ou por que não me deu Pra alguém Que me queria? Sabe? Por que Por que me usar Como Vou Machucar o outro Através de você? Sabe? Então é Muita maldade Muita maldade Então existe Pais e Pais Então eu espero Que vocês sejam Mães fantásticas Assim como São São Procheteiras Fantásticas E tão Presentes Na vida Dos seus filhos De forma que O seu trabalho Que O seu dia a dia Não tire isso De você Né? A graça De formar Seus filhos Né? Porque Como eu disse Nós estamos Gerando Uma Uma Gestando Uma geração Que não sabe Lidar com a frustração Né? Então eu vou ali Meu filho tá triste Eu vou ali Pego e compro Uma coisinha Pra dar a ele Eu vou ali E Sabe? Não Ele precisa lidar Com aquela dor E eu preciso ensinar A ele a lidar Com aquela tristeza Minha filha Ficou muito frustrada Porque não foi Muito frustrada Mas quantas vezes Na vida A vida vai frustrar ela? Quantas vezes Ela vai ser frustrada? E eu não vou estar lá Porque enquanto Eu tô aqui Pra Pra dar Pra ela Isso Tudo bem Mas Ela vai crescer E eu não vou estar Quando ela se apaixonar Por alguém Que não se apaixonar Por ela Tá vendo Porque muitos casos De feminino E também de mulher Uma Homem É por isso Porque a gente acha Que o outro É o nosso objeto O outro é nosso E a gente pode fazer Com o outro O que a gente quiser Entende? Se a gente não ensinar Os nossos filhos A lidar Com as frustrações A gente vai gestar Pessoas assim Porque é o que a gente É o que a gente Tá vendo E essas crianças E esses adultos Já foram crianças Criados por mulheres E homens Porque eles não nasceram adultos Tá bom? Então Pra não ficar De novo Um Dá um comentário Aqui É sempre bom Conversar com vocês Eu vou tentar Abordar mais assuntos Assim na live Hoje eu não vou abrir live Porque hoje é meu último Dia de produção Eu tenho um jogo De banheiro E duas peças Então eu vou mostrar Pra vocês Em que pé anda Agora Né? Vou mostrar Vou fazer um shorts Eu tô querendo Ficar mais presente Lá no shorts Com vocês Então me acompanhem Obrigado também Vocês estão Sendo massa lá Também me acompanhando Baixão Então vou fazer um shortzinho Meu ateliê Então é uma baguncinha Preciso arrumar Colocar pérolas Nos Nos jogos De banheiro E também Preciso arrematar Tá? Vou pedir meu marido Pra colocar pérolas Agora Aproveitar Que ele tá ali Sem fazer nada Aqui ó Eu tô fazendo O tapetinho Já tô na parte do pico O tapete da pia E Falta A tampa do vaso Que eu quero terminar Até seis horas Mais ou menos Porque eu quero Porque eu quero ir Pro surreal Pelo menos Fazer dois surreal Hoje Amanhã Não tem surreal Pra mostrar pra vocês Porque as combinações Vão ficar lindas Eu queria mostrar Nessa produção Desse mês Mas se não der Eu mostro Na produção Não sei se mostro Na produção Mas eu vou Como eu disse Que eu já vou fazendo Colocando na bolsa Dos meninos As coisas Mas eu vou mostrando Foto pra vocês Tá? E vou mostrar A produção Aqui todos os dias Tá certo? Então é isso Agora eu vou Crochetar Obrigada por tudo Viu? Muito obrigada Por tudo 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 mesmo Aproveitei pra lavar O cabelo Que hoje tá quente Aproveitei pra lavar O cabelo de novo Tô uma mocinha Lavando o cabelo Duas vezes na semana Uma moça Então Vou É Vou lá E depois eu volto Ô gente Agora são Sei lá Seis horas Era a hora que eu queria Terminar esse tapete mesmo E eu terminei um Meu marido pediu um Bolo Gente Esse homem Quando tá em casa Não deixa trabalhar não Pedi um bolo Aí eu vou lá Fazer o bolo E volto Pra fazer a tampa Do vaso Então O meu plano Era até as oito Terminar Isso aqui Pra ir pro Pro surreal Né? Mas enfim Vou lá fazer o bolo Rapidinho E aí eu volto Né? E... Mostro pra vocês Vou prender esse cabelo Tá molhado ainda Não queria pra ele molhar Não vou prender Porque tá muito calor Vou levar o ventilador Pra lá Pra cozinha Que não dá Entendê-se? Então vou lá E depois eu volto Pra gente conversar mais Beijinho É gente Aqui eu tô no Primeiro surreal Né? Mas já são Onze E meia Eu acho Onze Cinquenta e três E... Eu tô parando Hoje Foi aquele dia Só aquele dia Que você trabalha E parece que você Não rende Foi isso aí Eu fiz no rosa bebê E no marrom Que eu achei Que ficou lindo Amanhã de manhã Eu mostro pra vocês Porque esse rosa bebê Agora Esse horário Tá tão... Feio Mas ele é bonito Ele é um rosa Bem bonito Pra vocês Tá bem clarinho Bem clarinho Bem clarinho Ele não é esse rosa Ele é um rosa Bem bonito Bem bonito mesmo Não, não tá aparecendo Não Dia de um Amanhã de manhã Eu vou tentar mostrar Pra vocês Como ele é De fato Tá? Então é isso Se der pra terminar ele Amanhã termina Ele vai pra produção do mês Se não Eu tenho que gravar O vídeo do produção do mês Amanhã Então eu tenho que acordar cedo De qualquer jeito Porque o vídeo de produção do mês Não tá gravado Ainda Eu vou gravar amanhã Aqui está A tampa do vaso Do... Desse... Desse jogo de banheiro Duas peças Tá? Ficou com 57 por 48 Tá bom? Esse aqui eu não medi O tapete O tapete eu não medi não Vou medir e digo já já Pra vocês Pera aí Ficou 68 por 53 Ficou bem largão ele Mas eu coloquei bastante carreira mesmo Nele, né? Pra chegar no tamanho Deixa eu pesar aqui Deixa eu pesar aqui Se essa balança funciona Queria outra coisa pra... Ele tá pesando o tapete 362 gramas Aham E a tampa do vaso 309 gramas Os dois 524 gramas Tá bom? Então... É... Virar a câmera Pra gente conversar um pouquinho Amanhã eu já tenho outras produções Pra colocar aqui na mesa Que é... O surreal Né? Porque eu finalizo pra vocês Amanhã Só que eu não finalizo Amanhã, né? Eu continuo produzindo Até o quinto dia útil Mas como eu disse Eu vou produzir Colocando na bolsa dos meninos E... Vocês vão me acompanhando Todos os dias aí Vendo a produção Quando chegar no final do mês O que não tiver vendido Eu mostro O que tiver vendido Eu mostro foto Tá? A gente faz a produção O vídeo de produção do mês Mas com foto Tá? Espero que venda tudo É... Amanhã eu já venho Outras produções Aqui pra mesa Né? Que é... Completar os jogos Um jogo de banheiro Um jogo de cozinha Então eu tenho dois chapetes Uma tampa do vaso E um tapete Pra... Um pra completar Um jogo de cozinha Um pra completar O... O jogo de banheiro Né? Vou mexer no tapete Redondo E vou começar A produção de bases Tá bom? E aí a produção de bases Eu sei num vídeo Separado E mexer nesse surreal Então É o que eu vou ter Na mesa Pra trabalhar Durante É... O final de semana E a semana Né? Hoje é quinta É? Durante o final de semana Né? Então é o que eu vou ter Pra trabalhar E eu espero terminar Num final de semana Essas coisas Pra na semana Já começar Com Outras coisas Já Tá bom? Então é isso Minha gente Espero que vocês tenham gostado De me acompanhar Hoje Eu tenho me acordado Muito tarde Vou tentar acordar cedo Amanhã Tentar não Tem que acordar cedo Porque senão não vai ter vídeo Pra vocês no horário Então tem que acordar cedo Gravar o vídeo Pro próximo mês E aí eu aproveito E já produzo Algumas coisas E já começo a ver Se eu produzo Algumas coisas Tá bom? Vamos ver como vai ser O dia de amanhã Né? Canalinho Seu cuidado Fiquem com Deus Beijo pra vocês Fui